Salve pessoal, aqui é o Ferres, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje nós vamos falar de dois assuntos, o mais importante, mobilização social e se a gente divulga ou não ela, certo? É uma questão bem importante e uma grande volta aqui para o canal. Então acompanha nós. Então pessoal, esses dois assuntos que a gente vai falar hoje, eu pensei um pouco para a gente falar, porque é uma questão bem assim, os caras gostam de dar uma tumultuada nos pontos de vista. Um deles é se a gente deve divulgar ações sociais, se a gente deve postar, se a gente deve falar que vai estar fazendo, certo? Ou tem gente que é no anonimato, que gosta de fazer as coisas no anonimato e tal. Eu tenho um ponto de vista sobre isso, já tive o ponto de vista do anonimato, de fazer as coisas e ficar na mimi ali, não divulgar e tal, mas hoje em dia eu mudei bastante. Por quê? Porque tem muita coisa ruim sendo falada, mano, sendo divulgada, tá ligado? Você é um negativismo da porra na internet, na mídia em geral. E aí o que acontece, rapaz? As coisas boas a gente acaba não reverberando. Fora que as ações sociais hoje dependem muito, muito, muito do engajamento das pessoas que estão assistindo, do engajamento das pessoas que vão contribuir. Então, assim, como eu posso tocar uma ação que nem naquela quebrada que eu toquei do Lidia ali, certo? Junto com o pessoal do Periferia de Solidariedade, junto com o projeto Tomar Lá da Cá, junto com várias pessoas que encamparam junto comigo através da internet. Como que eu vou fazer tudo isso se eu não tiver o apoio da internet, né, mano? O apoio de vocês que estão assistindo, tá ligado? É o jeito de eu me comunicar. Não é que nem antes ali que eu ia na quebrada, falava com um amigo, falava com um cara dono de um bar, dono do depósito de material, pegavam a tinta, né? Ia na padaria, pegava sem pães. Hoje em dia não é assim, né? Hoje em dia é muito mais restrito. Inclusive é muito mais difícil essas pessoas ajudar em si do que o pessoal que tá do outro lado, às vezes, que nem tá vivendo a mesma realidade, tá ligado? Mas se compadece, se emociona quando a gente fala disso aí e quer ajudar, quer ser útil, né, mano? Muita gente que teve o benefício aí de poder ficar em casa, a sorte de ficar em casa, né? A oportunidade, e várias outras palavras que eu posso usar aqui pra poder ficar em casa durante essa pandemia, entende que a maioria da população não pôde ficar, mano, tá ligado? Então as pessoas falam, não, eu vou fortalecer de alguma forma, mesmo tendo diminuído o meu salário na empresa, mesmo tendo a minha empresa dando menos valores aí, eu posso contribuir de alguma forma. E a gente divulgando, saindo pra rua também, a gente se expõe de uma forma, né, Rafa? Que a maioria das pessoas não se expõe, né? Então, a gente colocar essa exposição e colocar essa realidade é muito útil também pra quem tá do outro lado. Mas aqui é o seguinte, ó, daqui em diante, já foi comprado as madeiras, tá bom? Já foi levantado, ó, já foi levantado as casas, certo? Ó, já foi levantado aqui, ó, já tem até, já tá até fechadinha, certo? Isso indica que as pessoas já estão morando. Foi feita a estrutura, quando vocês vieram comigo a primeira vez, tinha só o começo da estrutura, né, ó? Já foi feita a estrutura, ó, rajadinha, só, já tem gente já ocupada, certo? Os moradores que tiveram essa perda aí pelo incêndio, agora já estão aqui, ó. Então, porra, através dessa construção, tem muita gente que nem entende a realidade de morar num barraco. Tem gente aí, de repente, que acompanha o canal que não entrou num barraco, né, mano? Não sabe como é a casa das pessoas, ó, certo? Aqui, ó, que tá um pouquinho da doação que vocês fizeram. Ó como é importante, né, Manu? Pra vocês verem, ó. Pegado aqui, foi feita a estrutura central. Trabalho duro, mano, pra fazer essa estrutura, porque esse terreno, ele é cedido aqui, tá vendo, Rapó? Você tem que construir em cima dele, fazer a estrutura em cima. Então, é um trabalho que não é fácil, mas foi executado, ó, certo? Graças a vocês, ó, telhadinho, tudo, beleza? Inclusive, muita gente falou pra mim, pô, você falou favela lá, é comunidade. Irmão, só mudar o nome pra comunidade não vai resolver o problema daquelas pessoas, entendeu? Só hashtag não vai resolver o problema das pessoas. Então, a gente tem que realmente ter a realidade ao nosso lado. Qual é a realidade? É favela, é um barraco, certo? E a gente tá tentando que essas pessoas tenham o mínimo que é aquele barraco. Ah, o lugar é íngreme, nossa, o lugar é perigoso. É o que elas têm de terreno. Não tem outro terreno pra poder ser construído aqueles barracos. Essa estrutura aqui, mais uma, mais outra e mais outra. A madeira já foi comprada, já foi comprada as telhas também. Vê que o terreno é bem, ó, o terreno é bem declive, né, Rapó? É bem na beirada do córrego, bem declive. Então, ali, a gente já tá meio adiantado. A construção dos barracos já tá sendo feita, certo? Quero agradecer, mais uma vez, vocês que contribuíram, tá ligado? Através do Pix. Inclusive, vou deixar o Pix aqui embaixo, de novo. Tem Pix que tá no Diretoria 1 da Sul, que a gente consegue usar o dinheiro imediato pra comprar as geladeiras, pra comprar os fogões que precisa, certo? Vou deixar o Pix aqui embaixo, na inscrição, do diretoria1da sul, arroba gmail.com e esse Pix vai ser usado, esse valor que foi doado aqui, a partir de hoje, vai ser usado pra comprar esses itens que a gente tá correndo atrás. Já mandei comprar alguns, alguns fogões, algumas geladeiras. A gente vai tá levando mais cestas básicas e as roupas que foram doadas através das campanhas das Comic Shops, certo? Agradecer aqui a Monstra, agradecer a loja Comic Boom, a Comics Book Shop, tá ligado? Essas redes aí se uniram pra poder arrecadar as roupas pra gente. Inclusive, chegaram alguns alimentos também. Eu sempre falo, o projeto social não tem concorrência, rapaz, tá ligado? Mas é muito bom quando você pode divulgar e você sabe que você tá entregando. Como que você vai ajudar aqui um projeto social e depois você não vai ver a devolutiva, não vai ver que a gente foi lá e entregou. Eu sei que vocês acreditam em mim, acreditam na interferência, acreditam na periferia e solidariedade, nas ONGs que estão lutando, nos professores que estão unidos, nos coletivos. Eu sei que vocês acreditam, mas, porra, eu quando eu mostro a imagem, tá ligado? Eu me sinto muito melhor. Falo, ó, mano, mostrei, já mostrei que foi dado, já mostrei que foi comprado, já mostrei que foi realizada essa operação aí. Porque não para, né, rapaz? Por exemplo, a gente agora tem a favela do Tupi, né? A favela do Tupi é perto do Jardim Nakamura. Olá, pessoal. Sou Alessandro. Rogério. Nós estamos aqui hoje na comunidade Tupi, aqui perto do Nakamura. Hoje nós vamos organizar uma ação aqui de distribuição de cestas, também absorvente para as mulheres. E... Rai, dá uma... Vou tirar aí. Mostra ali, pessoal, ali, ó. Então, primeiro eu queria aí agradecer o Ferrez, porque chegou junto com as cestas, também os professores, que chegaram junto com cestas também. Sem vocês, a gente não consegue fazer essas ações, cada um dá um pouquinho, a gente consegue amenizar a dor de todo mundo. E é isso aí, nós vamos hoje realizar uma ação distribuição de mais de 50 cestas, beleza? Roupas, alguns calçados também, 15 de higiene. Revolução também é isso, é na hora que a galera está precisando chegar junto. Beleza? Da periferia para a periferia. Aí, ó, comunidade do Tupi, mais uma ação de distribuição aí de cesta. Valeu aí todo mundo que colaborou, valeu Ferrez, valeu professores, professoras. Tamo junto, isso aqui também é revolução, beleza? Todo mundo que colaborou aí. Eu vou lá, quando a gente for entregar mais coisa, inclusive, lá, não é que a gente está mexendo com infraestrutura, que a gente vai poder mudar um barraco. Lá é comida, mano. Lá é cesta básica, tá ligado? Lá é marmita, mano. Então, quando se organiza esses coletivos para poder levar lá, é que a gente vai precisar disso. A gente vai precisar de doações para marmita, para comida. Coisa que eu vou falar para vocês, já falei em outros vídeos aqui. Nunca pensei que a gente ia arrecadar, lutar para fazer marmita, mano. Tá ligado? Nunca pensei. Eu via a luta ali do João Bordo com marmita vergana. Falei, mano, eu estou com as crianças aqui, é outro bonde. Favela é outro bonde, né? Então, da hora, está organizando essas marmitas para os moradores de rua. Mas quando chegou esse novo governo aí e as comunidades começaram a passar fome, junto com a pandemia, tá ligado? A gente teve que lutar para marmita, lutar para cesta básica. Então, o tema do vídeo muito é esse, tá ligado? Divulgamos ou não o trabalho social? Como que eu vou angariar se, às vezes, um parceiro meu, um irmão lado a lado, um parceiro, um parente, principalmente, ele não corre pelo social porque ele não é tocado por nada disso. Não chegou o momento dele ser tocado por uma ação social. certo? Pelo outro, por olhar o outro e se compadecer. Até se compadece, né, rapa? Mas não se move ainda, não sabe o que fazer ou não está destinado à vida. Tem outra coisa mais importante que ele pôs na vida dele ou dela, entendeu? Então, na rede social, você arruma esses parceiros, mano. Você arruma a gente do outro lado que se compadece. Por exemplo, a gente recebe cesta básica lá do Canadá, Tá ligado? O pessoal manda. É um coletivo do Canadá que mexe com alimentação lá, com pizzaria, tudo se organizou. Um brasileiro se organizou com outros brasileiros e falou, mano, vamos fortalecer, tá ligado? Então, isso vem direto para o Capão Redondo. A gente recebe as cestas básicas na Unda Sul, tá ligado? E são cestas a mais do que o meu projeto já recebe, do que a interferência recebe. Então, pô, se a interferência abastece ali 89, 90 famílias por mês, 100 famílias por mês, às vezes, já chegou a abastecer 120 famílias por mês de cesta básica. A média, mais ou menos, é essa, entre 90 e 100 famílias impactadas com a cesta. Quando chega essa cesta de fora, a gente consegue, cara, mais 40 famílias. Ou, muitas vezes, o fator triste também, né? Que muitas famílias tem que dividir uma cesta básica. Tem 5, 6 pessoas dentro de um barraco para poder dividir uma cesta básica. Essa é a realidade do Brasil, tá ligado? Então, nós temos que divulgar, principalmente para as pessoas entenderem que está sendo utilizado o valor, tá ligado? Mas também entenderem que as pessoas estão precisando disso. Que é muito legal você ficar numa luta que você não pode sair, que você não pode... É muito legal, mas o mundo real aqui fora, tá ligado? A maioria da população, que é o que construiu esse país inteiro, ela está exposta, mano. Ela está acordando todo dia. Ela está indo para a luta todo dia. Ela está sendo exposta no ônibus, no metrô. Ela está servindo os patrões, tá ligado? Inclusive, eu quero deixar um aviso aqui que está uma terceira onda feia e muita gente está se contaminando porque está se vacinando e os patrões não dão 15 dias, mano, para o cara ficar em casa. 20 dias para pegar uma imunidade, tá ligado? Isso é uma coisa que eu não vejo ninguém falando, mano. É uma coisa que eu não vejo ninguém denunciando. Como que é uma escola? Pode pôr um professor para poder dar aula no outro dia depois da vacinação, tá ligado? A primeira dose da vacinação e o cara já está lá dando aula no outro dia, mano. Às vezes, no mesmo dia, o cara está voltando para dar aula, a mina está voltando para dar aula. Então, vocês estão de brincadeira, mano. Muitos patrões também particulares aí, gente que tem empresa, comércio, não pode fechar o comércio uma semana, não pode pôr um outro funcionário intervalando ali para poder aquele funcionário descansar 15 dias, tá ligado? Não, fica exposto. Aí é muito mais alto o risco. Aí o cara se contagia muito pior, mano, porque o cara nem foi imunizado direito, ele foi vacinado, não foi imunizado de fato. Eu falei que ia falar de duas coisas aqui, falei de um monte de coisa, né? Mas uma é a volta do Kaique. Muita gente pediu, falou, mano, cadê o menino, né? O Boca de Tramela. Vocês trabalhavam na editora, ele editava bem, ele voltou para editar os vídeos. Salve, Ferréz. Salve a você que acompanha o canal do Ferréz. Sou eu mesmo, DJ Kaique Dias. Estou de volta aqui para editar os vídeos do Ferréz. Agora para dizer para vocês que os vídeos virão com muito mais qualidade, do jeito que vocês merecem. Firmeza? Muito obrigado, Ferréz, pela oportunidade de estar reunido com você novamente. E é isso aí. Bom vídeo para vocês. Tamo junto. Então, a gente está mó feliz ter o Kaique Vida Nova, Moleque Novo, Edição Nova, certo? Para dar um talento aí porque vocês merecem o melhor. Afinal, vocês colaboram com esse programa pela campanha do Apoia-se que a gente tem aí, certo? Apoia-se barra Ferréz. Essa campanha que a gente faz, ela acaba ajudando a tocar o canal para frente, paga os profissionais que estão aqui, o Anderson da Agência Visionário, o Kaique agora que está entrando de novo, certo? O Fernando que está lá fazendo café no escritório quando eu gravo de lá, está lá tocando no escritório. Então, além de fortalecer tudo isso, esse Apoia-se acaba também sendo usado nessas campanhas porque, mano, quando eu pego o meu carro, eu vejo que eu tenho 20 cestas básicas, eu vou precisar de 30, eu vou lá, compro mais 10 e coloco, tá ligado? Essas coisas, esses detalhes, a gente vai fazendo no dia a dia porque a gente é tocado pela mudança da vida do outro, rapaz, tá ligado? Tanto que eu deixei meu livro parado, meu livro já está parado há algum tempo, meu novo livro, já tem 4 anos que eu estou escrevendo um romance novo e não pude tocar ele porque é muito mais urgente você se dedicar na vida do próximo, tá ligado? Se não fosse a intervenção nossa dentro da favela do Lídia, ia ser realizado? Ia ser realizado muito mais lentamente, mano, porque o poder econômico que a gente consegue ativar através da internet é muito maior. A gente fez uma live rápida no Galão Feios que deu pra gente fazer toda a cerca do Interferência de cima, né, que é a nossa instituição que foi roubada, infelizmente, tem um vídeo no canal sobre isso, a gente fez toda a cerca de cima, tá ligado? A parte todinha, infelizmente eu perdi a visão porque eu tive que meter cerca, a grade está sendo pintada, vamos colocar a câmera, compramos mais cestas básicas pra instituição, pra distribuir, ou seja, o dinheiro deu pra ser usado pra muita coisa e ainda fortalecemos a campanha do Lídia com essas casas que foram queimadas, né, os barracos foram queimados e agora estamos indo pra Tupi, tá ligado? Na Camura, a nossa ação está indo pra lá, 20 cestas dopo na Camura, ali pra comunidade do Tupi, já deu uma fortalecida na distribuição de alimentos e essa semana a gente vai fortalecer mais, entrando em contato com o Alessandro e meu parceirão, que inclusive é um cara que eu conheci através aqui da rede, um cara que viu os vídeos e falou, mano, dá pra fazer, viu o meu Instagram lá, falou, mano, dá pra fazer, dá pra gente se unir com o Ferreza, ele divulga as ações, coloca a gente, a gente faz junto, entendeu? Então não é um cara contratado na minha ONG, tá ligado? Não é um cara contratado na minha instituição, mas é um cara que tá ali junto com outro coletivo e dá pra gente se fortalecer, muitos coletivos estão se unindo, tá ligado? O projeto Toma Lá Da Cá também, outros artistas, tá ligado, que me ligam, a Roberta me ligou, a Estrela Dalva, falei, é, eu quero fortalecer, pô, fiquei contente, mano, era domingo, rapa, tá ligado? Eu tava daquele jeito, falando, mano, segunda-feira, quantos eu vou poder distribuir, quantas sextas eu vou ter? E aí ela ligou, falou, eu posso doar também. Então tem que ser, falar dessas pessoas boas, a gente tem que falar delas, porque elas merecem ser lembradas, tá ligado? E as ações boas tem que ser lembradas, até pra você ter esperança, que tem muita gente fazendo também nas quebradas, que não tá parada, tá ligado? Então assim, muita gente elogia, fala, mano, parabéns pelo trabalho de base, mas é um trabalho assim, que eu me sinto menos mal, tá ligado? Dentro da minha pequena pequenez, da minha pequena mesquinhez, eu me sinto menos mal. E eu sei que você, quando fizer algo pelo outro, seja divulgando, seja ajudando na campanha do após, seja aqui no Pix, seja de qual forma for, eu sei que você vai se sentir melhor também, porque a gente fala, mas quando a gente aproxima a prática da fala, isso é muito mais bonito, tá? Então, eu quero terminar aqui agradecendo a todos os caras, ó, a Denise, o Henrique Bugalho, o Carlito Historiador, certo? O pessoal todo dos canais progressistas que tem encampado a luta comigo aí, que legitimou essa luta também, certo? Através das mídias deles, né? Sabe que a luta aqui é legítima na favela, mas é muito bom quando eles legitimam essas mídias lá, certo? Porque eles também dão essa força lá. A todos os pessoais que estão nos coletivos, nesse momento, se mexendo, que entenderam, que tem que parar a sua carreira nesse momento, ou que tem que fazer no paralelo pra poder salvar essas vidas, pra poder fortalecer essas vidas e alimentar essas vidas. Nesse governo genocida, se manter vivo é o ato revolucionário, tá ligado? Se manter vivo e fazer o outro estar vivo é um ato revolucionário, tá bom? Já me estendi demais e seja bem-vindo aí, Kaique, de volta e a todos vocês que fortaleceram até o momento aí meus agradecimentos mais uma vez. Nunca vou deixar de agradecer, tá ligado? E vou deixar as imagens aí das comunidades que a gente tá impactando porque o trampo continua. Não dá pra parar, infelizmente, não tem fim. O fim é cada vez um sorriso, um abraço que a gente ganha mais. Tá bom, rapa? Um grande abraço pra vocês aí. Entra na campanha do Apoia se você puder, entra no Pix aí embaixo se você puder, fortalece porque a gente tá, essas campanhas são recorrentes e a gente vai estar sempre mostrando aqui no canal porque é o mais urgente que a gente tem que fazer. Tá bom? Tamo junto.